salve salve amigos tudo bem espero que sim jova aqui boa noite para todo mundo aí boa sexta bom final de semana para todo mundo já desejo aqui de antemão vamos falar de muitas coisas hoje aí saiu o áudio do VAR liberado pela CBF o áudio e olha rapaz que nojeira hein que nojeira vou comentar o que eu acho do VAR aqui no Brasil eu só vejo uma saída para essa ferramenta dar certo no Brasil a ferramenta é boa tá não confunda as coisas o VAR dá certo em todo lugar do mundo principalmente na Europa aqui não vai dar certo se não fizerem algo diferente eu vou explicar o porquê já já dá uma segurada tá uma vergonha tá uma vergonha vou falar também aí ó Rafinha então quer dizer Rafinha quer dizer que você falou para o seu amigo Rafinha que você jogaria de terceiro zagueiro aí o seu amigo contou para o Mateuzinho do Flamengo Mateuzinho soltou lá e o Dorival já sabia do jeito que São Paulo entraria no jogo hein parabéns hein Rafinha em jogador de futebol em atividade parabéns parabéns pela merda hein eu vou falar uma coisa hein rapaz no momento desse decisivo jogo de semifinal valendo vaga o jogador vai contar para amiguinho da maneira que ele vai jogar pra casa do caralho rapaz vou comentar sobre isso também tá tô deixando fixado aí galera o link da parceira Oxbet mais o código promocional do Jova vou fazer minhas apostinhas ainda hoje amanhã na rodada do campeonato brasileiro tá a gente enfrenta o Fortaleza no domingo amanhã eu faço um pré-jogo vou postar no São Paulo logicamente então vou deixar no primeiro comentário fixado o link da parceira Oxbet é só clicar no link você é direcionado para o site da parceira tá aqui embaixo tá aparecendo o código promocional para na sua primeira aposta você dobrar o valor depositado tá bom o Oxbet primeiro comentário fixado já sabe né se você vem assistir os vídeos aqui e até hoje não se escreveu né mas tá sempre acompanhando os vídeos e ainda não teve né é aquela a moral de ir lá e clicar em se inscrever você é um tremendo de um quê vamos lá que serinho eu passo para você você é um tremendo de um Cornélio isso mesmo se você assiste os vídeos não se inscreveu até hoje você é um tremendo de um Cornélio com uma leve pitada de bunda de urso tá então se inscreva no canal e deixe de ser um tremendo de um Cornélio e bunda de urso tá bom não custa nada é gratuito e aciona essa draga desse maledito sininho aí que muita gente tá falando que não tá recebendo notificação precisa ver se o sininho tá ativado beleza galera bom vamos começar com notícia ruim esse Ajax já tá dando um saco né vamos lá a Ajax recusou a proposta de 90 milhões de euros do Manchester pelo Antony gente 90 milhões lembra que eles pagaram na época quando contrataram o Antony do São Paulo 16 milhões a Jovan mas ele está no direito dele tá mas é um time sacana hein velho o Antony já deixou claro em entrevista que não quer continuar que quer jogar no Manchester né ao lado de Cristiano Ronaldo e tralala tralala ao lado do Casemiro e o Ajax cara pior que quando vem aqui no São Paulo Ajax que é levar os jogadores de graça né e é espertão esse Ajax hein levou o David Neres que era bom levou o Antony que era craque porque eles não levam o Igor Gomes porque não levaram o Luizieiro vocês estão vendo como que é esperto esse Ajax eles tem cresce o olho né eles estão sempre de olho nos jogadores bons do São Paulo é o que eu falo ao mesmo tempo que o São Paulo revela jogadores bons revela muitos jogadores ruins também né o difícil que é os ruins em muitos casos aí que o São Paulo quer né insiste 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 achando que o cara vai ficar bom de uma hora para outra e não é assim que funciona olha o Antony Antony jogou 50 jogos no São Paulo foi embora por quê porque era diferenciado e o Ajax quando vê jogador diferenciado de São Paulo vem correndo aqui com uns trocadinhos com umas esmolas para o São Paulo para levar o jogador bom do São Paulo aí na hora de vender o que eles fazem recusaram 90 milhões de euros pelo Antony algo em torno aí dos seus 450 milhões de reais gente vou falar uma coisa para você hein e o Antony não gostou dessa vez hein ele já deixou claro que ele quer ir para o para o Manchester e se eu não me engano a janela lá na liga inglesa na Premier League fecha na próxima quarta-feira se não contrata até lá né acabou o Manchester não vai conseguir mais contratar tá o Antony tá puto com isso eu dou razão para ele tá bom vamos lá galera é outro jogador que São Paulo pode lucrar é o Morato né o Morato aí é que o Milan tá interessado né o Milan ofereceu aí cerca de 77 milhões de reais né lembrando que São Paulo se não me engano tem 15% dos direitos federativos do Morato tá vai ganhar uma boa grana também se sair esse negócio aqui vamos torcer para dar certo aí tá notícia boa agora é que o Luan foi liberado né pelo DM e ele pode já se o Rogério quiser jogar no domingo contra o Fortaleza agora quem diz que o Rogério gosta do Luan não gosta não sou eu que tô falando não sou eu que tô com birra com o Rogério com o Rogério demonstrou aí nesse um ano que ele tá no São Paulo que ele demonstrou ele não não ama de amores o futebol do Luan que para mim continua sendo aí um dos caras que representam o Luan é um cara que eu curto o trabalho dele ele sempre respeitou isso daqui ó tá o Luan sempre respeitou isso aqui né diferente de um monte de Nutella que sobe aí e que tá forçando a saída que vai sair vai deixar o São Paulo né com uma mão à frente outra atrás o São Paulo transformou os caras em profissionais deu tudo de bom lá em Cotia pra eles e hoje vão deixar o São Paulo com uma mão à frente outra atrás tá por isso que eu respeito o Luan é isso não sou contra a base muito pelo contrário eu sou a favor dos jogadores que sobem da base que respeitam a camisa do São Paulo tá assim como o Luan tá só pra deixar claro aí porque tem aquele slambe saco né que acho que todo jogador que vem de Cotia é craque não é não é assim né tá aí o exemplo aí né Antônio é craque Igor Gomes Lisieiro meia boca né bom vamos lá galera é vamos falar do Rafinha agora depois eu vou mostrar não vamos falar do VAR depois a gente fala do Rafinha tá vamos colocar aqui pra vocês o áudio aqui deixa eu colocar o áudio pra vocês escutarem dos lances aí do VAR as gazelas na sala da cabine lá né defesa galera eu acho que vocês estão escutando aí eu não tô tá mas eu acho que eu tenho certeza que vocês estão escutando então vai escutando lá galera aí volta aqui não tá saindo por conta do meu microfone aqui não tá saindo alto pra mim ele não abre pega no cotovelo colado ao corpo pode reiniciar dar um conto braço totalmente colado ele recolhe e gira o corpo tem um cara que até comemora na cabine aí o cara só parece soltar a franga né soltar a franga dentro da 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 cabine do VAR lá acho que é aí agora ó gol gol aí perceberam? pode o gritinho de gol o lado passa o cara quase soltou a franga dentro da cabine tá bom volta pode voltar vai ser partida aí tá bom se for nós vamos olhar vou segurar aqui pra vocês escutarem tá pode chegar isso aí da mão teve a mão né tá bom eu sei deixa eu fazer pra gente legal não precisa fazer a mão não precisa fazer a mão aí para aí ó você para aí no momento da louça eu não vejo esse toque de mão que tá atrás do corpo aí o sem vergonha né não sei quem falou totalmente colado o cara que falou posição natural colado ele não estica né essa imagem que é boa essa câmera que é boa joga do PGM calma beleza aonde que ele viu que o braço tá colado olha aí gente o braço tá colado onde? se for de trás do cara do arroz ele tá colado totalmente natural pode ser pode ser ok checando sai o gol aí do Flamengo se não me engano foi o segundo gol o gol não é diretamente foi o segundo gol o terceiro foi de Cebolinha Anderson não tô falando aqui já checamos lá a mão dele tá próxima ao corpo colada ao corpo eu não choro bate na barriga bate na mão depois depois tudo limpo de APP tá bom pode ser se falaram foram assaltados nada ao menos teve tudo aquele jogo lá pra eliminar o São Paulo né teve tudo fizeram 2x0 no primeiro tempo depois foi jogar tudo nas costas também eu não concordo por causa de um lance possível penal que aliás nem se comprou volta pra mim segura daroco checando possível penal aí o lance do Patrick aí eles falam que não foi nada na bola volta por essa mesmo ele encosta na bola e aí na sequência é contato pé com pé pode jogar essa do PGMB pode jogar essa ó ele encosta na bola e depois pé com pé a de trás tava melhor pode jogar pode seguir já checado pode seguir pode seguir a questão do gol né da bola na mão lá né então é isso galera o que eu quero dizer com isso vamos lá cara esse lance da bom é na da da mão na bola do Arrascaeta foi claro ele não tava com o braço colado e teve um lazarento lá que eu não sei em quem é que falou que ele tava com o braço colado no corpo só se o Arrascaeta tava com o braço com o dedo tolado no rabo desse cara da cabine do Vara aí não sei quem é esse cara a não ser que ele sentiu né que a mão do Arrascaeta tava na bunda tava apalpando o rabo dele porque no corpo do próprio Arrascaeta não tava a mão dele né claro que ele tava com o braço aberto sim né e se beneficiou pra sair com a bola dominada claramente ele saiu com a bola dominada porque o braço não estava colado no corpo mas teve um cara na cabine no Vara aí falou que ele tava com o braço colado ao corpo pelo amor de Deus gente gente o Vara tá decidindo jogos eu não tô falando que foi esse caso por conta desse lance o São Paulo perdeu time do Flamengo é melhor o São Paulo entrou mal escalado pra mim e por isso perdeu tá porque o Flamengo é melhor porque o São Paulo entrou mal escalado mas cara esse lance foi vergonhoso tá falar foi beneficiado ele saiu com a bola dominada por conta que o braço tava aberto e esse lazarinho da cabine falou que tava com o braço colado só se o braço tava colado no rabo dele né então cara é muito complicado você entendeu então o que eu acho como você acha que vai melhorar o VAR no Brasil o jogo seguinte pra mim o VAR continua sendo uma ferramenta extraordinária que deveria ter vindo pra corrigir os erros do nosso futebol aqui no Brasil porque lá fora tá corrigindo tá o que acontece aqui no Brasil nada dá certo nada sabe por que o brasileiro não leva quase nada a certo não tô generalizando que é 100% do brasileiro mas a maioria 80% do brasileiro não leva nada a sério né eles deixam o amor deles à frente da razão tá então só tem um jeito do VAR dar certo nessa porra do nosso futebol brasileiro aqui é começar a contratar pessoas de fora tá que seja do futebol americano do sul-americano para atuar aqui no Brasil na cabine do VAR tá precisa não dá pra confiar não dá pra confiar nesses caras que estão na cabine do VAR muitos jogos estão decididos sendo decididos com erros primários primários então deveria fazer isso gente contratar pessoas de fora para estarem na cabine né em cada jogo pelo menos nos jogos mais importantes você ia ver como ia dividir diminuir os erros se é que ia persistir erros sabe por que porque aqui no Brasil o brasileiro não acho nem que seja questão de né disso daqui no bolso daqui no bolso daqui acho que nem é isso né nem essa questão dessa safadeza é questão do coração da pessoa o brasileiro não sabe separar as coisas se é o clube dele que tiver em campo ele vai puxar sardinha pro clube dele então pra corrigir isso trazer profissionais de fora para compor a cabine do VAR que seja três dentro da cabine do VAR três profissionais pelo menos nos jogos mais importantes que envolva grandes equipes essa é a única maneira ou cancela essa porra do VAR aqui porque só tá servindo como cabine de emprego porque os caras tão errando em tudo tá essa é a minha opinião vamos falar do seu Rafinha aí o seu Rafinha falou pra um amigo dele né que ele jogaria como terceiro zagueiro contra o Flamengo e esse amigo dele Linguarudo foi e falou pro Mateuzinho lateral do Flamengo o Mateuzinho contou lá dentro né o scout do Flamengo aparece acho que no vídeo né da dos bastidores do próprio Flamengo saiu isso né o GE mostrou isso daí tudo né saiu essa matéria no GE mostra nesse vídeo dos bastidores do Flamengo mostra o o scout do Flamengo conversando com o Felipe Luiz sobre o Rafinha jogar de zagueiro né também não que eu acho que ia mudar muita coisa porque o Rogério também é muito previsível Rogério Senni né tava na cara que ele ia jogar como o Rafinha com o Rafinha como terceiro zagueiro né mas sabe o que que pega aí o que pega é que não pode jogador contar pra amiguinho porque é lógico se o cara for Linguarudo ele vai acabar soltando isso vamos imaginar que o Rogério tinha feito um grande mistério né vamos imaginar que o Rogério nunca tivesse escalado o Rafinha de zagueiro era pra ficar abafado isso né ninguém falar nada era pra surpreender o Dorival Júnior correto aí o jogador conta pro amigo e conta pro jogador do Flamengo vocês estão entendendo a situação então cara eu vou falar uma coisa pra vocês velho ó o seu Rafinha aí pra mim é um ex-jogador em atividade é estão falando que ele vai voltar pra Alemanha recinde com ele agora recinde o São Paulo tem o Igor Vinícius tem o Morato né já tem dois aí laterais tá pra atuar de laterais de ala tá bom gente libera esse cara aí o salário dele não deve ser baixo ah você quer ir pra Alemanha Rafinha senta aqui comigo mesma coisa que eu falei do Igor Gomes senta aqui você quer ir pra Alemanha beleza então vamos fazer o seguinte a gente vai te liberar agora né você abre mão do restante do contrato seja feliz meu amigão seja feliz você não acrescenta nada e para com outra frescura do Rogério também que é escalar o Rafinha de zagueiro né assim como eu falei do Igor Gomes mesma coisa do Rafinha além de você economizar você para com uma frescura do treinador você tira uma das peças que o treinador está insistindo e está dando errado que é o caso do Rafinha tá deixa a opinião de vocês que é muito importante tá mais uma vez se inscreva no canal saia daquele seleto grupo de Cornelius que vem aqui assiste o vídeo os vídeos e não tenha moral de se inscrever então saia desse seleto grupo de Cornelius de Bunda de Urso e se inscreva no canal tá bom ótimo final de semana para vocês estamos juntos é nós salve salve o Tricolor Paulista forte abraço amanhã tem pré-jogo tamo junto